A mais cobiçada da quebrada tá querendo se envolver Tá querendo ganhar fama, escuta o que eu vou dizer Tu quer fama, tu vai ter, tu quer fama, tu vai ter Vai ter fama só quando o Nendala te comer Tu quer fama, tu vai ter, tu quer fama, tu vai ter Vai ter fama só quando o Nendala te comer Comentou com meus amigos que era pra me seguir ela Vou seguir essa novinha só depois que eu botar nela Tu quer fama, tu vai ter, tu quer fama, tu vai ter Vai ter fama só quando o Fred te comer Vai ter fama só quando o VT te comer E aí DJ VT? Coisa linda hein mano Bota mó fé cuzão E aí DJ Fred? É de rocha Mais cobiçada da quebrada tá querendo se envolver Tá querendo ganhar fama, escuta o que eu vou dizer Tu quer fama, tu vai ter, tu quer fama, tu vai ter Vai ter fama só quando o Nendala te comer Tu quer fama, tu vai ter, tu quer fama, tu vai ter Vai ter fama só quando o Nendala te comer Comentou com meus amigos que era pra me seguir ela Vou seguir essa novinha só depois que eu botar nela Tu quer fama, tu quer fama, tu, 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 tu vai ter Tu quer fama, tu vai ter, tu vai, tu vai, tu vai ter Vai ter fama só quando o Fred te comer Vai ter fama só quando o VT te comer Vai ter fama só quando o Nendala te comer Vai ter fama só quando o Nendala te comer Ah!